Luciano Bernardes 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 Se eles eram, eu que vou pra filme, eu vou pensar no crime, talvez eu só me filmo lá, vai pra ninguém Ah, puta que ele não era foda, sou moto nevosa, sou puta da porta, sou mina gostosa Eu amo a de luz a pra mim, naquela fita lá no time que trinta aí Mas sem essa de ser mal, eu também quero ser assim, vida de ladrão Não é tão ruim, dizer em Deus Representa na cidade, Juiz e Fora, com 79,900 gramas, da Profite, Tiago Machado Serão três a outros, dois minutos cada, com um de descanso Amém 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 Aplausos 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 Boa! 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 Boa!